Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Olá, minhas crianças! Está no ar o programa Canto da Cidade, que hoje está sensacional, hein? Tem música para todos os russos e para todas as idades. E quem vai ser aprendido aqui são eles. Vamos lá, Sr. Pedro! Hoje está às 10h do programa. É grupo Que Malícia! Assim você mata o papai Você está cheirosa demais Também temos aqui no nosso programa Joy, Maia e Araújo. Carlos Santana. Carlos Santana é aquele rapaz que mais de um ano que não é no programa e hoje vai mostrar para vocês a qualidade, hein? O cara canta, hein? Carlos Santana também é no programa de hoje. Você, você apareceu em meu quarto E também nós temos novidade hoje no programa, tá vendo? É sempre inovação, é só o Canto da Cidade, sempre inovando no Canto da Cidade. Você na TV especial, somos melhores hoje no programa Canto da Cidade, ok? Mas tem mais coisas, Sr. Pedro, não está isso não. Tem agora, nós temos aí, hoje é sobre... Toda semana nós temos aí um cantor para elogiar, né? Hoje nós temos aí o Cê Sabia sobre Nando Reis. É... Tem mais coisas, tem sorteios e mais sorteios também no Canto da Cidade. Temos aí um Vale Comba do Elogios aqui agora, temos aqui um kit CD dos melhores do ano de 2012 e uma limpeza bucal da Dora Patrícia. Né? E agora, chega de falar, Sr. Pedro, porque agora é música, né? É música e aqui no Canto da Cidade é alegria, é festa com vocês. Ah, o grupo que malícia e a música é... Buquê de Flores! Música E aí Eu tava cansativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem, quando a gente ama a gente fica meio bambu, é normal, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Eu vou te impressionar, se ninguém quer pedindo, quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar, dá até pra imaginar aonde vai parar Eu vou te impressionar, eu canto há muitos anos, você vai pirar Jantar a luz de velas pra comemorar, estouro uma champanhe se você topar Já comprei até buquê de flores, e uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você Se quiser o uso do céu, eu te dou Só pra colorir no seu jardim A flor mais linda, Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores, e uma roupa nova pra te ver Um pouquinho mais lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você Se quiser o uso do céu, eu te dou Só pra colorir no seu jardim A flor mais linda, Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui num cavadinho pra te encontrar Aí de casa, canta Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é mamão, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar aonde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto a luz dos olhos, você vai pirar Jantar a luz de ganas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar Já comprei até buquê de flores, e uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você Se quiser o azul do céu, eu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda, Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores, e uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você Se quiser o azul do céu, eu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda, Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui no tabadinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver samba Vem, vem É isso aí, o programa é com o sonho animado, né? Aqui é alegria, é festa por quê? É 12 anos e muita festa, né? É o canto da cidade, ok? Mas gente, dizer a vocês que daqui a pouco tem mais, tá? Mas agora nós vamos faturar um pouquinho? Vamos, senhor Pedro? Com a doutora Patrícia Na doutora Patrícia Mara, você cuida melhor do seu sorriso Doutora Patrícia Mara faz endodontia, ortodontia, periodontia, cirurgia, próteses e implantes Claramente, muito mais A doutora Patrícia Mara atende adultos e crianças pelos convênios Prever, Receita Estadual, Ordem dos Músicos do Brasil e muitos outros O consultor da doutora Patrícia Mara fica na Avenida São Paulo, 1110, telefone 3028-5880 Mas gente, agora nós temos o quadro da Canta Cidade Entrevista Canta Cidade Entrevista é um quadro do programa que ocorre mensalmente Para você conhecer mais um pouco sobre as empresas e empresários em destaque Que valorizam o contato direto com o público, beneficiando a todos nós Quem sabe você pode estar em destaque no Canta Cidade? Mais novidades é sempre aqui Para maiores informações, mande um e-mail no Entrevista arroba cantacidade.com.br Mas agora nós vamos de música, vamos do seu Pedro, porque o pessoal está animado, né? Vamos lá então Lancinho com o grupo de Valência Grupo de Valência Grupo de Valência Algo que puder te fazer feliz E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Se ele nem liga nem pra desejar Uma boa noite ou saber quando está Por isso me liga, querendo me ver Eu faço tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo Faz assim, faz assim Grupo de Valência Grupo de Valência Você sempre quis Algo que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Se ele nem liga nem pra desejar Uma boa noite ou saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu faço tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo Vai Lubu que malícia É isso aí, Grupo de Malícia, botando pra quebrar aqui no canto da área, certo? Imagina, eu gostaria de agora, o Renan, que fala pro grupo, né? Aí falasse a respeito do grupo, como é que está, oito meses que começou o grupo. Isso, na verdade, o grupo começou faz oito meses, né? Eu entrei no grupo faz mais ou menos uns três meses. Na verdade, foi uma coincidência, foi uma coincidência. Eu vim de São Paulo, né? Morava em São Paulo. E vim pra cá, vim pro Paraná, conheci o Fernando, que já tinha o grupo. Já tinha o grupo, né? Porque eles estavam precisando de um vocal, me convidaram, fizeram o vocal. Aí deu certo? Deu tudo certo. Tranquilo e vai bem? O meu último agradável e tá indo embora, graças a Deus. Mas antes de mais nada, Renan, já que nós estamos aqui falando sobre isso aí, eu queria que você apresentasse os meninos aí, conversando lá pelo... Apresenta o senhor. Aqui no Surdão é o Diego. Diego. Aqui no Rebolo, chamado do Piu, é o Piu. O Piu do Rebolo. É o Alisson, o nome dele, mas pode chamar de Piu que ele atende. Esse aqui no Banjo é o Fernando. Banjo é o Fernando. No Cavaquinho é o Sorriso. É o Sorriso. Olha o sorriso dele. Olha o sorriso dele, gente. Faz jus a... Por isso que é sorriso. Muito bem. E agora você pretende faturar agora, fazer shows e... Se Deus quiser, né? Já tem bastante data marcada, graças a Deus. O grupo tá bem. Toda semana tem evento. Todo mês tem bastante... Bastante data marcada. Obrigado mesmo. Obrigado pelo menos, né? Alcanta Cidade de tá dando a oportunidade da gente tá apresentando um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente gosta de fazer. Que muitos pensam que é um hobby, né? Ah, toca. Na verdade a gente trata isso como um trabalho. Exatamente. Mas eu sei que o nosso tempo é pouco, né? Mas daqui a pouco, depois do outro música, você vai falar assim, o apoio dos nossos patrocinadores seus aí, tá? Com certeza, com certeza. Mas nós vamos dar sequência, tá? E daqui a pouco você vai dar mais. Tudo bem. O telefone, o showzinho e o apoio aí do pessoal, os patrocinadores, né? Falou? Aham. Mas vocês continuam ligando pra nós. Quando mais você liga, você vai ganhar. Se você não ligar, você não vai ganhar, tá? Mas agora nós temos um VT do Japurá. Vamos lá? Quinzena do porcelanato no Japurá. Confira! Porcelanato Delta retificado de R$ 33,90 por apenas R$ 19,90 à vista. Porcelanato em cepa de R$ 37,90 por R$ 29,90 à vista. Porcelanato Batistela retificado de R$ 33,80 por R$ 28,90 à vista. Por isso, Japurá é mais, é mais economia. E agora vamos aos abraços dos nossos telespectadores, né? Que sempre estão nos acompanhando, sempre prestigiando o canto de cidade. Mandar um abraço aí para todo o pessoal dos bairros de Maringá. É para o conjunto Panorama, Vila Morangueira, Cidade Alta, Jardim Alvorada, Jardim Montreal, Parque das Laranjeiras, da Zona 4 e todos os bairros da cidade de Maringá. Mas hoje o iniciado do município nos acompanha. Obrigado a todos vocês, que sem vocês nós não seríamos nada, ok? Mas gente, agora é música, né? E os meninos querem cantar. E vamos ouvir, porque agora é Mata o Papai! Na verdade, essa música já está na novela. Já está na novela, né? Passa na novela, todo mundo deve saber cantar. Quem está em casa aí, canta com a gente também. Agora é hora, vamos cantar para os meninos. Vamos lá? Bora! Assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Ocupo que malícia, fazendo aquele pagodinho gostoso. Essa mina tá me olhando, acha que eu tô dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dança comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah vai, isso assim Vem pra mim, que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Veja minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Esse é o grupo que malícia Essa mina tá me olhando Acha que eu tô dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dança comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah vai, isso assim Vem pra mim, que delícia Tá gostoso, tá, tá sim Isso não vai prestar Beijo a minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai No minutinho, no minutinho Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Bora! Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Grupo que malícia Ai, 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 ai Assim você mata o papai Aham, que delícia, rapaz Realmente os caras cantam muito bem Porque aqui é música Aqui é festa Mas gente, você que está nos assistindo Você mora aqui na zona 5 Aqui em Maringá Caixa aqui, canta a cidade Olha, veja o que eu ofereço pra vocês Veja a vantagem Abertura de conta corrente poupança Consórcio de motos, automóvel e imobiliário Empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS Financiamento de sua casa Minha casa, minha vida Recebemos sua conta de luz Água, telefone, boletos bancários e assemelhados Depósitos bancários Podem ver saldos, extratos e fazer transferências contra a Caixa Econômica Quer mais? Também recarregamos crédito para seu celular Então, pare de perder seu tempo Indo longe Canta a cidade de Caixa aqui O banco bem mais perto de você Canta a cidade de Caixa aqui O seu negócio começa aqui O Antônio Carniel 698, zona 5, sala 1 Telefone 3024-9442 Mas agora gostaríamos de você passar o telefone para nossos telespectadores E os patrocinadores de vocês E quer fazer amor Telefone para contato com o show Tá bom? Tá passando é o 44-9898-9642 Tá bom? Tá bom E tem o do Fernando também 9807-3427 E agradecendo para os estados de vocês, né? Muito obrigado mesmo pela ajuda Smart Office Muito obrigado pela ajuda Sempre está ajudando a gente Caminhando conosco Soveteria Gebon Tá bom? São nossos dois parceiros Muito obrigado pela parceria Tudo o que a gente precisa Eles estão disponibilizando para a gente A gente quer agradecer muito Porque hoje é difícil você ter uma ajuda de alguém Você pede alguma coisa Geralmente o pessoal É, com certeza Mas graças a Deus Eles estão ajudando a gente Muito obrigado mesmo Merecem o apoio, tá ok? Mas a gente quer agradecer A participação do Grupo Felício aqui E vamos dar um breve comercial E daqui a pouco Mais música no Canta Cidade Canta Cidade Pra ser feliz Carinho que me faz sorrir Nossas famílias se encontram aqui A praticidade e o prazer de comprar E você não encontra em outro lugar Camilo Supermercados Comforto e qualidade Comprar o Camilo é sempre o melhor a fazer Camilo Supermercados Comforto e qualidade Camilo Supermercados Nossas famílias se encontram aqui Toda vez que você ouvir essa música É porque o Aqui Agora tem ofertas imperdíveis pra você entrar no ritmo da moda Camiseta masculina 12,90 Vestido A partir de 11,90 Shorts jeans Agora é hora Sua moda está no Aqui Agora Seu ritmo Sua moda Estamos de volta com Canta Cidade E com vocês É aquela dupla que canta e faz você cantar Joy Maia e Araújo E a música é Ui Adoro Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Ui Adoro Ui Adoro Gatinha vem comigo lá no apê onde moro Ui Adoro Ui Adoro Saí pra andar a rocha Foi quando eu vi você Fiquei parado te filmando Doido pra te conhecer Carinha de anjinho Coupinho sensual Jeitinho envolvente Eu já tô passando mal Te chamei pra dançar E arrochei bem gostosinho Colei gosto com gosto E falei no seu ouvidinho Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Ui Adoro Ui Adoro Gatinha vem comigo lá no apê onde moro Ui Adoro Ui Adoro Pra ganhar essa mulher Faço um biquinho até choro Ui Adoro Ui Adoro Deixa eu beijar sua boca Vai amor eu te imploro Ui Adoro Ui Adoro Saí pra dançar a rocha Foi quando eu vi você Fiquei parado te filmando Doido pra te conhecer Carinha de anjinho Coupinho sensual Jeitinho envolvente Eu já tô passando mal Eu já tô passando mal Te chamei pra dançar E arrochei bem gostosinho Colei gosto com gosto E falei no seu ouvidinho Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Ui Adoro Ui Adoro Ui Adoro Gatinha vem comigo lá no apê onde moro Ui Adoro Ui Adoro Pra ganhar essa mulher Faço um biquinho até choro Ui Adoro Ui Adoro Deixa eu beijar sua boca Vai amor eu te imploro Ui Adoro Ui Adoro Ui Adoro Joy Maia e Araújo Ui Adoro Música bonita hein Olha gente Presta atenção Pelo espectador Você Meu amigo Minha amiga Você está querendo reformar sua casa Cozinha Sala Jogo de quarto Tudo Presta atenção nesse VT Vamos lá Carina Móveis Aqui você encontra jogo completo De sofá Quarto Jantar E cozinha Tudo isso em 7 pagamentos no crediário da loja Ou 10 pagamentos no Visa Fica ali na Avenida Brasil 4141 Telefone 3028 4141 Carina Móveis Carina Móveis Avenida Brasil 4141 Telefone 3028 4141 Está na hora de rodar Com pneus Com segurança De verdade Roda VT Os pneus Bridgestone Tem tudo o que você espera da tecnologia japonesa Altos padrões de performance Eficiência E muita durabilidade Mas como são feitos no Brasil Vem com aquele algo a mais Que faz toda a diferença Mas como são feitos no Brasil Mas como são feitos no Brasil Vamos lá Chacahaba Ihua, Tony! Ouro! Bridgestone, feito no Brasil, com tecnologia japonesa Bridgestone. Só tem uma coisa melhor que um pneu japonês, um pneu japonês feito no Brasil. A TDL Pneus em Maringá, Londrina, Campo Morão, representante das marcas Bridgestone e Firestone, telefone 3268-400. Ligue, não corra mais risco, porque os pneus Bridgestone e Firestone são os melhores pneus do mundo. Agora vamos com os abraços para os nossos internautas, que estão sempre interagindo conosco, o pessoal do Brasil e do mundo, que nos acompanha no site, Twitter e no Facebook. Vamos lá então, Sr. Pedro. Curitiba, Camboriú, Recife, Maringá, Telemaco Borba, Cianorte, Goiânia, Guarapuava, Joinville, China, Rússia, Estados Unidos, França, Japão, Inglaterra, Holanda e Coreia do Sul. É o canto da cidade interagindo com o Brasil e o mundo. Ok? Um abraço a todos vocês, porque você está sempre conosco 24 horas. E para você que ainda está vendo o programa e ainda não conferiu as fotos, os vídeos e músicas do programa, acesse o site www.candacidade.com.br e siga-nos no Twitter, arroba Candacidade 2011 e também no Facebook, Candacidade Rick TV Record. E agora vamos de música, porque o Candacidade vive de música, né? Sem música não veria o Candacidade. Fique com vocês! A Joy Maia e a música é... Luna! Música Assim como o sol nasceu pra brilhar, meu bem a vida inteira eu vou viver pra te amar. Como a água do rio vive correndo pro mar, eu vou mais alto pra poder te encontrar. O meu coração respira você... Já ensaiei mil maneiras só pra te dizer... E vou voando entre as estrelas tentando encontrar... Aquela que mais brilhar pra poder te dar... Hoje no sonho um anjo lindo veio me contar... Que você é minha estrela e meu destino é te amar. E vou voando entre as estrelas tentando encontrar... Aquela que mais brilhar pra poder te dar... Hoje no sonho um anjo lindo veio me contar... Que você é minha estrela e meu destino é te amar. Que você é minha estrela e meu destino é te amar. E vou voando entre as estrelas tentando encontrar... Aquela que mais brilhar pra poder te dar... Hoje no sonho um anjo lindo veio me contar... Que você é minha estrela e meu destino é te amar. E vou voando entre as estrelas tentando encontrar... Aquela que mais brilhar pra poder te dar... Hoje no sonho um anjo lindo veio me contar... Que você é minha estrela e meu destino é te amar. Meu destino é te amar... Ah, música muito linda! Você que tá amando agora... Realmente vale a pena ouvir... Porque a música é muito bonita, ok? Ligue pra nós! Quando vai se ligar... Você tem condições de ganhar, ok? Se você não ligar, você não vai ganhar. Pode ser desse, você vai ganhar. Porque você vai ligar. Gente, você sabe que agora nós temos aí um VT... Uma Santa Rita Decor. Vamos lá, São Pedro! A Santa Rita Decor deixa sua casa do seu jeito... Com ampla linha de produtos para estofaria, tapeçaria, cortinas, cama, mesa e banho. E você que é estofador de automóveis ou que tá querendo dar mais estilo ao seu carro... A Santa Rita Decor trabalha com carpete, tapete, verniz, chinil, pelo alto e baixo, malharia, acoplado, navalhado, tier, forração para teto, entre outros produtos, em várias cores e estampas. A Santa Rita Decor, parceira para você em até 12 vezes sem juros, nos cartões Mastercard, Visa e Hipercard. A Santa Rita Decor fica ali na Avenida Paraná, 882. O telefone é 3220-3000. Santa Rita Decor, sua casa do seu jeito. Agora você não precisa mais ir mais ao banco para saber o que a caixa tem para você. Veja o que a caixa aqui, canticidade, oferece. Abertura e conta corrente de poupança. Consórcio de motos, automóvel e imobiliário. Empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Financiamento em sua casa, minha casa, minha vida. Recebemos sua conta de luz, água, telefone, boletos bancários e assemelhados. Depósitos bancários, pode ver saldos, extratos, fazer transferência contra a caixa econômica. Quer mais? Também carregamos crédito para seu celular. Então, pare de perder seu tempo indo longe. Canta Cidade, caixa aqui, o banco que é mais perto de você. Bem mais perto, porque é o Canta Cidade aparecendo e caixa aqui as vantagens que você merece. Canta Cidade fica na rua Antônio Carniel, 698, zona 5, sala 1, telefone 3024-9442. Mas agora vamos de música, senhor Pedro? Vamos, porque aqui o Canta Cidade é música. E a música é com o Joe Maia e Araújo, a novinha Taquetá. Ela taquetá, que taquetá, que tá qe tá? Ela taquetá, que taquetá, que tá with my hands. Duas mãozinhas para o alto, tá novinha Taquetá… Ela taquetá, que taquetá, que taquetá! Vez e sobe, vez és sobe, a novinha Taquetá! A novinha Taquetá! Quando ela chega na balada geral para pra olhar De luz em menina e saia já começa a rebolar Ao som do funk nejo ela tá doida pra sentar E com Joi Maia e Araújo a novinha tá que tá Tá chapada, muito louca, tá tocando o terror Vai descendo, vai novinha agora que o papai chegou Vem com a gente mulherada, curte nosso pancatão A novinha tá que tá, tá com nós mas é patrão Ela tá que tá que tá que tá, ela tá que tá que tá que tá As mãozinhas para o alto, a novinha tá que tá Desce e sobe, desce e sobe, a novinha tá que tá Ela tá que tá que tá que tá, ela tá que tá que tá que tá Com as mãozinhas para o alto, a novinha tá que tá Ela tá que tá que tá que tá, ela tá que tá que tá que tá Desce e sobe, desce e sobe, a novinha tá que tá Quando ela chega na balada, geral para pra olhar De cozinha e mini saia, já começa a rebolar Ao som do funk nejo, ela tá doida pra sentar E com Joi Maia e Araújo, a novinha tá que tá Ela tá que tá que tá que tá, ela tá que tá que tá Com as mãozinhas para o alto, a novinha tá que tá Ela tá que tá que tá que tá, ela tá que tá que tá E se sobe, e se sobe, a novinha tá que tá Ela tá que tá que tá que tá, ela tá que tá que tá Com as mãozinhas para o alto, a novinha tá que tá Ela tá que tá que tá que tá, ela tá que tá que tá E se sobe, e se sobe, a novinha tá que tá A chapada muito louca, tá tocando o terror Vai descendo, vai novinha, agora que o papai chegou Vem com a gente, mulherada, curtir nosso pancadão A novinha tá que tá, que tá Ela tá que tá, que tá, que tá A novinha tá que tá Assistindo o canto da cidade Essa aí, Joy Maia era hoje E a música é muito bonita Mas agora, gostei de vocês Um abraço pra vocês aí Como é que tá o show de vocês? A agenda tá ótima Estamos trabalhando Em parte do Brasil Joy Maia e Araújo Queremos agradecer a você Por mais uma oportunidade de a gente estar com vocês no Canta Cidade E que Deus abençoe Grandemente o seu programa E tantos anos com muito sucesso Primeiro a gente agradecer a você Por mais um convite do Joy Maia e Araújo Estar aqui, cantando pra toda a galera de Maringá E região aqui do Canta Cidade E lembrar a galera também Que dia 28, é isso? Dia 28 Joy Maia e Araújo No Juscelino A festa vai tá bombando aqui no Maringá Alô Maringá e região Joy Maia e Araújo no Juscelino Dia 28 E lembrar a galera também da internet Que gosta de ficar aí O dia inteiro A galera do Face é Joy Maia e Araújo E no Twitter é Arroba Joy Maia e Araújo Você já fez Twitter também? Já fez Seu Pê tem Twitter? Também tem Seu Pê também no Twitter Cantacidade Arroba Joy Maia e Araújo E no site Quem quiser baixar Tá o cedo inteirinho no site www.joymaiaaraújo.com.br Muito bem gente Obrigado Já deu o seu recado Agradecer a dupla aqui De Amai e Araújo Eu quero agradecer a vocês Sempre tá Cantacidade Tá sempre Pós-aberto pra vocês Mas vamos agora Um breve comercial E daqui a pouco Mais músicas Sabe quem? Vem Depois de um ano e meio O Carlos Santana Aqui no Canta Cidade Canta Cidade Pra ser feliz Carinho que me faz sorrir Nossas famílias se encontram aqui A Canta Cidade O prazer de comprar Você não encontra em outro lugar Caminhos, supermercados Conforto e qualidade Comprar o caminho É sempre o melhor a fazer Caminhos, supermercados Conforto e qualidade Caminhos, supermercados Nossas famílias se encontram aqui A hora do modo Aqui e agora Toda vez que você ouvir essa música É porque o Aqui e Agora Tem ofertas imperdíveis Pra você entrar no ritmo da moda Camiseta masculina 12,90 Vestido A partir de R$ 11,90 Shorts jeans R$ 29,90 Agora é hora Sua moda está no Aqui e Agora Seu ritmo Sua moda Canta Cidade Canta Cidade Pra ser feliz Estamos de volta Olha gente Depois de um ano e meio Esteve no nosso programa Estamos aqui hoje com Carlos Santana Que vai cantar pra nós Num Popo Ri Soei com você A Andorinhas e Paredes Azuis Muito tempo acordado Já cansado De tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver As angorinhas voltaram E eu também voltei Ousar no velho A economia O supermercado Camilo Está no mercado há 30 anos Participando de nossas vidas Pesquise e comprove Acesse o site www.camilo.com.br E saiba mais Supermercado Camilo As nossas famílias Nossas famílias se encontram aqui Quero vender Quero vender Faça propaganda Anuncie no programa Canto Cidade São quase 2 milhões de telespectadores Vamos ao BD? Não acredito que propaganda funciona não, viu? Ué, por quê? É isso comercial Você acha que alguém vai comprar isso aí Porque dizem que é bacana Que é isso, que é aquilo, outro Você acha que não? Claro que não, meu irmão Ninguém faz isso Alô Eu Opa Estou vendendo sim Pintura Pintura está perfeita É, banco de couro Teto solar Completinho Carro está maravilhoso Carro de madame É Ligue para nós de segunda a sexta-feira No 3025 3331 E agende sua visita Canto Cidade Seu sucesso começa aqui E continue ligando para nós Se você não ligar Você não vai ganhar, hein? Vamos ligar Agora vamos com a participação Do telespectadores De todo o Brasil No Você na TV Canta Cidade Uma aliança Por onde andei Quando você me procurava O que eu te dei Todo mundo ou povo Ou quase nada Eu deixei Algumas roupas Perforadas Será que eu sei Você mesmo O lugar que me faltava E você quer participar? É simples Mande seu vídeo cantando, dublando ou dançando para o e-mail Producal Arroba Arroba Canto Cidade Ponto com Ponto BR Ou acesse www.youtube.com Barra Canto Cidade 2010 E participem Quem sabe no próximo programa Você não estará aqui Mas agora nós vamos ir Música Vamos um pouco Com Carlos Santana Vamos lá Porque agora É O ouro Carlos Santana Música E não Não quero nem pensar Chorar ao ver você partir Esse mundo É tempo de amar E quero me entregar Amor Chalk Inevenulous Things Words E indicando All To me And I You give me All my life I'm here to use your talk To me Eu sei Palavras Eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você E não acreditou 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 Música 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 para se ouvir, Armando, esse aí é Carlos Santana, é o Canto Cidade, música para todos os gostos e para todas as idades aqui no Canto Cidade, ok? Música Pedro, estamos aí na estrada trabalhando, né? Por isso que não voltamos, mas ó, quero dizer que é um prazer estar de volta, parabéns, nova casa, novo estúdio, parabéns, viu? Isso é importante O programa está muito bonito Carlos Santana, você, o tempo nosso é pouco, mas eu gostaria de saber o seguinte, você está querendo lançar agora, pretende lançar o CD e o DVD? Isso, o CD e o DVD ao vivo, tá? A capa está sendo exposta aí, já saiu a capa, só a capa, o CD e o DVD não saiu ainda, isso aí é só a capa do CD e do DVD Agora, para meado de outubro, comecinho, talvez começo de novembro, já está na praça Está perto, né? Pertinho Muito bem, mas daqui a pouco nós vamos passar no outro bloco, né? Daqui a pouco, na outra música, a gente vai passar o telefone para vocês, espectadores Para show, ok? Mas antes, nós vamos agora, um recadinho aí da Colmeia Distribuidora da Dori, ok? Colmeia Distribuidora Dori Dori com os melhores e tradicionais produtos para seu comércio Como as tradicionais balas de iogurte original, hortelã, polar cereja, gota cola, entre várias Os inconfundíveis amendoins japonês, amendoins petis, amendoins com recheio de chocolate E ainda, uma linha de gomas, confeitos, granulados e chicletes Que fazem da Dori a marca mais procurada do segmento Solicite já um representante 3245-3779 ou acesse o site www.colmeiadori.com.br Solicite já um representante pelo fone 3245-3779 ou acesse o site www.colmeiadori.com.br Mas agora nós vamos ouvir aquela voz do Carlos Santana Aquela voz bonita, aquele rapaz que transmite amor, carinho na sua voz linda E a música é Bem aos Olhos da Lua Bem aos Olhos da Lua Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar Descobri que o silêncio fala pela emoção Uma estrada só é deserta aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho aonde puder amar Quem nunca parou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Nunca ouviu o sol dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Percebi que o silêncio fala pela emoção Uma estrada só é deserta aonde não há paixão Carlos Santana, Bem aos Olhos da Lua Música muito bonita Mas meu amigo, gostaria que você passasse o telefone Para os nossos telespectadores Para o show, né? Ok Ligue para 44-3234-2115 Ou 44-99-62-5801 Muito bem, Carlos Santana É um prazer estar aqui no nosso programa O senhor professor, um cantor de renome Muito obrigado E espero que o seu lançamento aí Nós estejamos lá juntos Depois de lançar aqui novo Com certeza Voltaremos várias vezes Com certeza Olá, meu amigo, muito obrigado Obrigado, viu? Mas vamos agora a um breve comercial E daqui a pouco mais música no Canta Cidade Canta Cidade Canta Cidade Pra ser feliz Pra ser feliz E daqui a pouco mais música no Canta Cidade Carinho que me faz sorrir Nossas famílias se encontram aqui A Canta Cidade O prazer de comprar Você não encontra em outro lugar Camilo Supermercados Conforto e qualidade Comprar o Camilo É sempre o melhor a fazer Camilo Supermercados Comforto e qualidade Camilo Supermercados Nossas famílias se encontram aqui Toda vez que você ouvir essa música É porque o Aqui Agora tem ofertas imperdíveis Pra você entrar no ritmo da moda Camiseta masculina 12,90 Vestido A partir de 11,90 Shorts jeans 29,90 Agora é hora Sua moda está no Aqui Agora Seu ritmo Sua moda Canta Cidade Canta Cidade Canta Cidade Pra ser feliz Estamos de volta com Canta Cidade E agora vamos com a participação dos selecionados Para participar do programa especial Você na TV E a primeira atração de hoje É o Rafael Corteiro E a música Fora do Comum A nossa história é longa Mas vou resumir Perguntas sem respostas Te respondo sim Entrada sem saída Do meu coração Depois enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Com outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do Comum Não posso te esquecer A nossa história é longa Mas vou resumir Perguntas sem respostas Te respondo sim Entrada sem saída Pro meu coração Depois enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Com outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do Comum Não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? E daí, gostaram? É, Rafael, curtei Música bonita, né? É aqui no Quanto Cidade É, só ligar pra nós Não pode deixar de ligar Se você não ligar, você não vai ganhar sorteio Hoje tem sorteio, ok? Mas agora um pouquinho da história desse cantor E compositor que já Foi do grupo de tãs Você sabia? Nando Reis Desculpe, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo José Fernando Gomes dos Reis Mais conhecido como Nando Reis Nasceu em São Paulo dia 12 de janeiro de 1963 É um cantor violonista e compositor brasileiro Gosta de futebol e torce para o São Paulo E manteve uma coluna no jornal sobre esse tema No jornal Gostado de São Paulo Até 2012 Em 2009 lançou o livro infantil Meu Pequeno São Paulino Pela editora Belas Letras A obra retrata a paixão de um torcedor pelo São Paulo Futebol Clube E as conquistas obtidas pelo tricolor paulista Ex-baixista da banda de rock Titãs Emplacou vários sucessos E hoje segue uma carreira solo Atualmente acompanhada pela banda Os Infernais Nando Reis saiu dos Titãs Após a gravação do álbum A melhor banda de todos os tempos Da última semana E ficou conhecido como um dos maiores compositores da sua geração Compondo sucesso como diariamente Com sua ex-namorada Marisa Monte Teve uma participação breve Em um trabalho envolvendo a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano Na fonografia da trilha sonora O oficial do filme biográfico Dois filhas de Francisco Álbum lançado em 2005 Interpretou a faixa O Lavrador Ao lado da filha de Zezé de Camargo Vanessa Camargo Atualmente é um dos dez maiores arrecadadores Dos direitos autorais no Brasil De acordo com a ICAD Levando em conta músicas tocadas em shows E execuções em rádio Nando Reis é um dos maiores compositores hoje no Brasil É só aqui no Cancidade Novidades e mais novidades Curiosidades e mais curiosidades Todas as semanas Agora vamos ao VT do comercial da Pujante Autopeças Pujante Autopeças Peças de todas as marcas de carros A preços imbatíveis Vantagem entrega a domicílio e imediata Ligou e entregou Avenida Colombo 4358 O telefone é 4009-9200 É só falar com o meu amigo Álvaro Certamente você vai vender muito mais E o atendimento é nota 10 Na Pujante Autopeças Ok? Mas agora vamos de música? Lógico É com a participação de vocês internautas Hoje em especial Você na TV E a segunda atração é Vitor Liu E a música Camaro Amarelo Agora eu fico em tos, 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 tos Agora eu fico em tos, tos, tos Agora eu fico em tos, 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 tos Agora eu fico em tos, tos, tos Agora eu fico em tos Igual caramelo Tô tirando nada de Camaro Amarelo Agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo a Camaro Amarelo Quando eu passava por você Na minha CG Você me olhava Fazia dito pra me ver Pra me perceber Mas ele olhava Aí veio a enxas do meu pé E resolveu Se progrediu Assim a situação E do dia pra noite Pequeno Tô na linha Tô bonito Tô morando Igual patrão Agora eu fico em tos Igual caramelo Tô tirando nada de Camaro Amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo a Camaro Amarelo E agora você vem né E agora você quer Só que agora eu escolhi A soma do mulher Agora você vem né E agora você quer Só que agora eu escolhi A soma do mulher Quando eu passava por você Na minha CG Você nem me olhava Fazia dito pra me ver Pra me perceber Mas eu não olhava Aí veio a enxas do meu pé E resolveu Se progrediu Minha situação É, é Hoje só tem fera Aqui no canto da cidade Gostaram? Eu também gostei E fiquem ligados Depois do merchão Tem os sorteios Ligue para ainda Tempo hoje Dá tempo hein Se você ligar Quando mais se ligar Você tem que ganhar Ok? Se você não ligar Você não vai ganhar Mas agora vamos Ao VT do Aqui Agora Vamos lá São Pedro Toda vez que você Ouvir essa música É porque o Aqui Agora Tem ofertas imperdíveis Para você entrar No ritmo da moda Camiseta masculina 12,90 Vestido A partir de 11,90 Shorts jeans 29,90 Agora é hora Sua moda está no Aqui Agora Seu ritmo Sua moda Aqui Agora Seu ritmo Sua moda E minha gente Agora chegou a hora Dos sorteios Sorteios E mais sorteios Vamos ver Que vai ser Os felizardos De hoje Vamos lá então Primeiro vamos sortear Aqui um kit de CDs Dos melhores de 2012 Vamos ver Vamos ver Que vai ser o felizardo Vamos lá então Vamos lá São Pedro Vamos ver Quem vai ganhar Regina Fernandes Do Conjunto Panorama Regina Fernandes É só Vire até o programa Aqui no escritório E retirar o seu CDs Ok Vamos ver Agora uma limpeza bucal Da doutora Patrícia Vamos ver Que vai ganhar Uma limpeza bucal Vamos lá Valkyria Rocha Oliveira De Moarama Valkyria Você mora em Moarama E você tem uma limpeza bucal Da doutora Patrícia Fica um pouco distante Mas se você mandar O seu endereço Então eu poderia me enviar 3 CDs Dos melhores de 2012 Para você No lugar da Limpeza bucal Ok Manda o seu endereço Para nós Nós enviaremos para você Em Moarama 3 CDs Dos melhores de 2012 Ok Agora vamos fazer O sorteio Dos 50 reais De Vale Compa Da aqui agora Falei aqui agora Vou dar um abraço Com o amigo Rogério Aqui agora Sempre novidade Você encontra Na loja Da aqui agora Vamos ver agora Quem vai ganhar Então 50 reais Vale Compa Da aqui agora Rafael Marinucci Rafael Marinucci De Jardinha Morada Ganhou então 50 reais Aí Rafael Só vir aqui No escritório nosso E pegar o Vale Compa E lá fazer sua compra Da aqui agora Você vai ter compras E descontar Os 50 reais De Vale Compa Ok Eu quero agradecer A participação De todos os nossos telespectadores A vocês Nossos condicionadores A vocês que vieram Para o programa hoje A todos os nossos câmeras Na nossa produção Do programa Fique com Deus E curta agora O especial Você na TV E a música é Lendas e Mistérios E a cantora Cantora é Igor e Camila Ah E a música Lendas e Mistérios Fique com Deus E curta esse pessoal E até o próximo programa Fique com Deus Desenvolvendo Um casal que se amava Contra a vontade dos pais Se encontrá-lo escorrendo...